Gamarra iniciou sua carreira no Serro Portenho em 1991 e, em seguida, passou pelo Clube Atlético Independiente da Argentina, antes de retornar ao Serro. Ele representou a seleção paraguaia nas Olimpíadas de 1992. No Sport Club Internacional, o zagueiro conquistou o Torneio Mercosul de 1996 e o Campeonato Gaúcho de 1997. Em 1997, veio a primeira tentativa no futebol europeu, quando Gamarra transferiu-se para o Sport Lisboa e Benfica, de Portugal. Embora bastante rentável financeiramente, a passagem pelo Benfica acabou não lhe abrindo as portas para os grandes clubes europeus e, com isso, o paraguaio decidiu se voltar ao Brasil, desta vez, defendendo o Sport Club Corinthians Paulista. Em 1998, na passagem pelo Corinthians, então comandado por Wanderlei Luxemburgo, Gamarra conquistou o Campeonato Brasileiro de 1998 e passou a ser idolatrado pela torcida alvinegra. Seu futebol combativo, mas sem muitas faltas, foi enaltecido pela crítica esportiva, que incluiu seu nome no raio de craques estrangeiros que brilharam no Brasil, a exemplo de Figueroa, Pedro Rocha, Rodolfo Rodrigues e Ramos Delgado. Contudo, a consagração definitiva de sua carreira aconteceu na Copa do Mundo FIFA de 1998, quando o zagueiro da seleção paraguaia foi eleito o melhor defensor do Mundial. O zagueiro paraguaio mostrou toda a sua capacidade técnica nos quatro jogos disputados pelo Paraguai, e encantou o mundo ao terminar a competição sem ter cometido uma única falta sequer. Em 1999, o Corinthians conquistou o Paulista em cima do Palmeiras. Em busca de novos objetivos, Gamarra transferiu-se para o Atlético de Madrid logo após o Paulista de 1999. Porém, as coisas não deram muito certo na Espanha e, no final daquela temporada, o fraco time do Atlético acabou sendo rebaixado para a segunda divisão espanhola. Depois de mais uma passagem frustrada pelo futebol europeu, Gamarra veio jogar no clube de regatas do Flamengo. Em duas temporadas no rubro negro, Gamarra oscilou altos e baixos. Entretanto, voltou a ser prestigiado após a conquista da Copa dos Campeões e a subsequente classificação para Libertadores de 2002. Contudo, o sonho recorrente de vencer no futebol da Europa, aliado aos salários atrasados no Flamengo, foram decisivos na sua transferência para a Grécia. Jogando pela ECA Atenas, Gamarra sagrou-se campeão da Copa da Grécia e, enfim, alcançou seu maior objetivo em 2002, quando foi contratado pela Inter de Milão, um dos clubes mais importantes da Itália. Gamarra jogou na Inter de 2002 a 2005, tendo conquistado a Copa da Itália de 2005. Mas em sua última temporada pelo clube italiano, Gamarra deixou de ser aproveitado e passou a frequentar o banco de reservas. Descontente, o paraguaio assinou o contrato com o Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos maiores rivais do seu ex-time, o Corinthians. Em 2006, durante a Copa do Mundo da Alemanha, Gamarra anunciou sua aposentadoria da seleção paraguaia. Além disso, o atleta conquistou um recorde pouco louvável durante a competição, marcando o gol contra mais rápido das Copas, aos 3 minutos de 1 graus tempo, na derrota por 1x0 para a Inglaterra. Em seguida, no seu retorno ao Brasil, o jogador foi dispensado pelo Palmeiras. Finalmente, decidido a encerrar sua carreira no Paraguai, Gamarra assinou com a Olimpia em 2007. Em 2008, anunciou sua aposentadoria do futebol. Gamarra...